Olá, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco aqui em Brasília da filiação de Henrique Meirelles ao MDB. Vamos saber os detalhes com a repórter Márcia Fernandes. Olá, Márcia, é com você. Olá, Thaís, bom dia a todos. O presidente Michel Temer vai participar daqui a pouquinho deste evento que já está prestes a começar. Ele vai ser na sede do partido e o presidente vai assinar o documento que oficializa a entrada de Meirelles no MDB. Ele deixa o PSD, que é o partido do Gilberto Kassab, e segue agora para o MDB. O atual ministro da Fazenda, Meirelles, já avisou que vai concorrer nas eleições deste ano, mas ainda não adiantou em qual cargo ele vai concorrer, ainda não mostrou quais são os planos para ele. Enquanto isso, o presidente Michel Temer se organiza para articular a nova equipe econômica do governo. Ainda não se sabe, por exemplo, quem vai ficar no lugar de Meirelles, mas nós já temos um nome para o Ministério do Planejamento, que é o de Esteves Colnago. Ele substitui Diogo Oliveira, que segue para a presidência do BNDES. Hoje o presidente Michel Temer tem uma agenda bastante cheia, vai participar de várias cerimônias, reuniões, inclusive depois da filiação do Meirelles no partido, ele participa de outros eventos. Uma reunião entre essas reuniões, uma delas é com a bancada dos parlamentares que participam da bancada do Nordeste. Ele também vai participar de uma reunião para discutir o refis das micro e pequenas empresas. E o presidente Michel Temer, ontem à noite, participou da abertura do Congresso Estadual dos Municípios do Estado de São Paulo. É a segunda vez na história que um presidente participa de um congresso deste tipo. Vamos conferir na reportagem de Gabriela Noronha. Na abertura do evento, o ministro da Fazenda destacou que a retomada do crescimento da economia brasileira favorece diretamente os municípios. O país crescendo, a União tendo capacidade também de arrecadar cada vez mais, não só aumenta a arrecadação direta dos municípios, mas certamente aumenta também os repasses e a transferência. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão lembrou as ações do governo federal que permitiram a saída da crise e a melhor gestão de recursos públicos, como no caso da implementação do teto dos gastos. Significa que ao invés de fazer o que tantos outros governos sempre fizeram, que foi aumentar mais impostos para fazer o equilíbrio das contas públicas, o senhor optou por controlar as despesas do Estado. Exatamente para não retirar mais e mais recursos das sociedades, e sim dar eficiência a esses recursos, aplicar corretamente. O Congresso Estadual de Municípios de São Paulo reúne prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e gestores para debates sobre a administração pública e a modernização das cidades. A ideia é oferecer ferramentas para aumentar a qualidade da administração e fortalecer a independência e a autonomia dos municípios. O presidente Michel Temer defendeu a revisão do Pacto Federativo ao argumentar que para que o Estado seja forte, é preciso ter municípios fortes, e enumerou algumas das ações de seu governo para garantir o equilíbrio das contas dos municípios. Quando cheguei ao governo, eu verifiquei logo uma improbredade absoluta, que eram os municípios inadimplentes porque deviam à Previdência Social. Eu disse, vamos acabar com isso, chamou o Meirelles, discutimos esse assunto, chamamos a área econômica, Diogo, Diogo também, e dissemos, vamos dar uma solução para isso. E daí saiu a solução de uma medida provisória que parcelou em 240 meses o débito previdenciário. É claro que isso foi útil para os municípios, mas mais útil foi torná-los de inadimplentes em adimplentes. Eu tenho pouco tempo ainda para resolver esta questão federativa, mas seja eu, seja quem for, a revisão da federação tem que ser feita, porque daí nós passamos a ter uma federação verdadeira com fortalecimento dos municípios. Vocês verão que quando os municípios se fortalecerem, o Estado brasileiro, o Estado local e o Estado nacional ficarão muito mais fortes e melhor reconhecidos no plano internacional. Mais de 125 mil pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foram recebidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. A instituição responsável por organizar o Enem também recebeu mais de 6.700 justificativas de ausência na edição de 2017. No Enem de 2018, os candidatos que têm direito à gratuidade da taxa devem fazer o pedido antes do período de inscrição. Além disso, os candidatos que não pagaram a inscrição em 2017, mas não fizeram as provas, vão ter que justificar as faltas. As mudanças são para diminuir o gasto público desnecessário. Wesley estudou a vida inteira em escola pública e hoje fez o pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem. Agora, o sonho de ser engenheiro está cada vez mais perto. Bem difícil, vamos dizer assim, não é impossível, mas é difícil de sobrar o valor a mais para essa questão de provas e tal. Assim como Wesley, milhares de pessoas têm direito a pedir isenção da inscrição no Enem 2018. O exame abre as portas de universidades públicas em todo o país e também serve como parâmetro para a distribuição de bolsas em faculdades particulares. Pela primeira vez, o pedido de isenção do Enem terá de ser feito antes do início da inscrição, do dia 2 ao dia 11 de abril. Podem pedir para não pagar a taxa de R$ 82,00 os candidatos que se enquadram em uma das seguintes condições. Está matriculado no último ano do ensino médio em escola da rede pública, ter sido aprovado no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, em 2017, ter concluído o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular e que tenha renda familiar por pessoa de um salário mínimo e meio, ser membro de família de baixa renda, integrante do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com número de inscrição social, NIS. O resultado do pedido de isenção sai dia 23 de abril. Caso o estudante tenha o pedido negado, poderá entrar com recurso entre os dias 23 e 29 de abril. E atenção, o pedido de isenção aprovado não significa que o candidato já está inscrito no Enem. É preciso fazer a inscrição normalmente a partir do dia 7 de maio. Quem pediu a isenção ano passado, conseguiu, mas faltou aos dois dias de prova, terá de justificar a ausência para conseguir nova isenção. Neste caso, o estudante deverá apresentar, por exemplo, atestado médico ou certidão de casamento referente aos dias em que ele deveria ter feito a prova. Segundo o Inep, nos últimos cinco anos, foram gastos cerca de 930 milhões de reais com estudantes que conseguiam a isenção, mas não compareciam à prova. Isso foi depois de um longo trabalho de análise de todos os nossos dados para que a gente possa garantir uma maior oportunidade para todos esses jovens que necessitam da isenção, mas fazer isso de forma mais responsável. Garantindo a isenção, mas também garantindo o maior cuidado com o dinheiro público e o desenvolvimento de uma consciência mais ética nesse cidadão no momento que a gente vai fazer isso com mais critério e com mais responsabilidade. As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. Com o pedido de isenção feito, o Wesley já está pondo em prática a estratégia de estudo. Nós conversamos bastante sobre questões, nós estudamos provas fora, mais avançadas, e nós comparamos as provas de todos os anos, estudando por ela e o conteúdo que eles mandam nos editais. Os pedidos de isenção devem ser feitos pela internet na página do Inep, que aparece aí na sua tela. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.